Se você tá com dificuldade de ter um som bonito no violino, então essa aula é pra você. Existem inúmeras técnicas e detalhezinhos importantes que você precisa saber pra você ter um som bonito. Hoje eu vou me especificar em apenas um detalhe que vai fazer muita diferença na hora de você ter uma sonoridade bonita. Uma coisa muito interessante de você saber pra você ter um som bonito no violino é entender sobre os pontos de contato. Tem outras aulas aqui também que eu falo sobre o ponto de contato, vou deixar aqui no card, mas hoje é especificamente sobre o paralelismo. O que seria o paralelismo? Paralelismo é você conseguir manter o arco paralelo ao cavalete, porque quando você tem um arco paralelo ao cavalete, você consegue tocar no mesmo ponto de contato do início do arco até o final. Tocar paralelo seria, no caso, você conseguir tocar com o arco retinho, tá? Não fazendo esse X aqui ou esse X pra cá. Justamente porque quando você faz um desses dois X, você passa em vários pontos de contato. E isso deixa a sua sonoridade feia, arranhada. Vou te ensinar a tocar paralelo ao cavalete, beleza? Primeiro você tem que entender que quanto mais central aqui no início do estudo do violino, vai ser melhor pra você tocar. Que é um lugar mais equilibrado, você não precisa colocar muita força, não precisa tocar lento demais, nem rápido demais. É um som bem equilibrado. Nem muito pro cavalete e nem muito pro espelho. E como que você vai conseguir manter esse arco aqui bem retinho do início ao final? Vamos lá. Primeiro você vai tocar arco sempre do meio pra ponta, tá? Isso, claro, pra quem tá mais no início. E o braço direito, você tem que manter ele aqui, ó. Aqui reto e aqui reto, ok? Cuidado com essa cotovelada. Muita gente vai fazer o arcado e faz isso aqui, ó. Quando abre o arco, ele dá essa famosa cotovelada pra trás. Isso faz com que o arco abra um leque e fique com uma sonoridade feia. Olha só quando eu faço essa cotovelada. Olha o que que acontece com o arco. É claro que aqui eu estou exagerando pra te mostrar. Mas isso acontece realmente com muita gente. Ó, cotovelo. Então, você vai fazer apenas... A movimentação vai ser apenas no antebraço, punho pulso e dedos. Quando o seu antebraço for movimentar, ele... O cotovelo, ele vai ficar parado. O seu antebraço vai pra baixo aqui, ó. E isso daqui é importante, ó. Essa movimentação do punho pulso. Fazendo isso como se fosse olhar as horas de longe, sabe? Então, vai ser como se você estivesse empurrando alguém também. Esse exemplo também funciona muito bem. Vai ser como se você estivesse empurrando alguém. Você não empurra ninguém fazendo assim, né? Empurrando uma pessoa pra frente. Então, você tem que movimentar esse punho pulso pro arco manter paralelo. E o cotovelo direito manter aqui, ó. Isso vai manter o seu arco paralelo. Quando você for mais pro talão, que o talão é essa região mais de baixo aqui, aí o seu cotovelo vai vir pra cá e você vai ter que equilibrar com o punho pulso direito aqui, ó. Fazendo essa movimentação aqui, ok? Se você também for fazer essa arcada aqui e não mover o punho pulso, o seu arco também vai fazer um xixi pra lá. Olha só como é que vai acontecer. Tá vendo o que que acontece? Um exercício muito interessante, que te ajuda muito, é você pegar um rolinho de papel higiênico, você segura o rolinho de papel higiênico com a mão direita aqui, e aí você coloca o arco dentro do rolinho de papel higiênico e faz essa movimentação. O rolinho de papel higiênico vai forçar você manter o arco na mesma direção, ok? Relaxando bem aqui, lembrando pessoal, ó, eu tô fazendo assim, mas eu não estou passando a crina na palma da minha mão não, tá? Eu estou passando somente na baqueta, porque você não pode passar a crina aqui na palma da mão, beleza? Então essa é a movimentação. Você conseguindo passar esse arco paralelo, você vai tirar uma mesma sonoridade do início ao final do arco. E aí faça esse exercíciozinho aqui comigo, olha. Arco do meio pra ponta, não pode fazer com corda solta mesmo, primeiro pra entender, tá? Arco do meio pra ponta e vamos fazer a movimentação. Na ponta, parou, subiu. Esse exercício é bom que faça de frente pro espelho também, beleza? Faz quatro vezes cada nota. Bem relaxado, ó, relaxa bem o cotovelo também, o ombro direito principalmente, tá? E aí quando for pra cima, ó. Lembra aquela movimentação que eu falei, ó? Ok? Relaxa aqui, ó. Beleza? Uma outra coisa muito interessante é que a crina, ela precisa estar um pouquinho virada pra você, pra você conseguir manter isso daqui, né? Se você jogar ela pra lá, quando você for fazer isso, ó, o que que você vai acontecer, ó? Você vai fazer esse leque. Então, por isso, a forma de mão e tudo isso é muito importante. Se você ainda não tem uma boa forma de mão, também vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada na aula falando sobre forma de mão, e também a outra aula falando sobre os pontos de contato. E se você quer se aprofundar mais com o curso todo detalhado, referente somente à sonoridade, pra você melhorar a sua sonoridade, em breve as aulas pro meu curso de sonoridade vai estar abertas e o link vai estar aqui embaixo. Então entra lá, se inscreve no curso e aproveita. Aproveita.